Na próxima atualização quarta-feira vai chegar o TOTS dos melhores jogadores da Bundesliga Exatamente isso, tá chegando no jogo TOTS da Bundesliga, o campeonato alemão E na Champions League tem dois times da Alemanha, o Borussia e o Bayern de Munique E hoje vai ter o jogo da volta de PSG contra o Borussia, quem é que vai passar? E o inscrito do meu canal me desafiou lá no meu Instagram, que é esse que tá na tela Então vai lá e segue o Rick que eu aceito o desafio E ele falou pra eu montar um time metade Borussia Dortmund e metade PSG Pra ver quem vai pra final, vamos tentar montar essa seleção Então se você gosta de desafio, amanhã tem outro jogo da Champions e pode ser na sua conta Já vai deixando o likezão, porque o Rick Dallas é insano nos desafios Vem ídolo, vem ídolo, qualquer ídolo, Vieira ou Douglas? Francês, Vieira, MC, Vieira! E simplesmente é assim que eu tenho de jogadores, tropinha Três do PSG contando com Super Mbappé, tropa E um só do Borussia Dortmund Vamos ter que construir um time inteiro do Borussia Vamos abrir alguns pacotões insanos aí, minha tropinha E o bom é que os do PSG, tropinha, são da Champions League Então qualquer um daqueles dois vai tá upando o gesto e o PSG passar de fase Volta 13 minutos pra tá atualizando esse pacotão diário aqui Então vamos tá aproveitando que eu já compro um e já posso tá pegando outro, minha tropa Vamos ver, tem alguém aqui do PSG, minha tropinha, e do Borussia? Cadê a galera do PSG e do Borussia, mano? Não chegou os da Bundesliga, é verdade, aqui é só o da Premier, né tropa? Como é que eu vou ganhar jogador da TOTS do Borussia ou do PSG se ainda só lançou os da TOTS da Premier League? Ah, mas não tem problema não, minha tropinha, vamos em busca de jogador da TOTS aqui Vai que eu ganho coisa boa, minha tropa Ai, papai, a gente tem que buscar um jogador, minha tropa Temos que ganhar, então vamos em busca Vai que eu ganho um Vieira francês aqui O Vieira francês jogou a tropinha no PSG? Vai que vem um Vieira Vamos, ei, faz a boa! Da TOTS, inglês, atacante, Watkins 9,6 Não foi tão ruim, um pacote que era 93 a 99 Veio 96, minha tropinha Não foi tão ruim assim, eu posso até usar nas trocas depois E se liga, minha tropa, é óbvio que como desafio é da Champions League Eu ia abrir os pacotes da Champions 1.500 FC points que eu coloquei, minha tropinha Porque eu ia abrir esse pacotão aqui, ó Beleza? Era o que tinha, tropinha Ou 15 mil joias Apareceu esse pacotão aqui, ó De 2.000 FC points que vai garantir um 9,5 a 96 E só tem, na verdade, do jogo de amanhã Do Delete e do Rodrigo, tropinha Mas vai vir 6 jogadores do 8,9 ao 96 Aí pode ser que venha o Vitinha Pode ser que venha o Hummels Pode vir o Sancho Borussia, na verdade, de 1.500 E do PSG, tropa Mas hoje, tropinha, eu preciso, ó Já botei 1.500 Então sabe o que eu vou fazer, minha tropa? Pra completar, ó Beleza? Aí eu completo Vamos pegar 750 FC points Pra eu abrir aquele pack de 2.000 Já sabe, pra você ficar gemadão É no Rei dos Coins O link tá na descrição Você pode comprar seus FC points E também Gift Card No precinho que você quiser Coisa linda, minha tropa Agora sim, rapaziada Olha mais 7.500 joias, tropinha Agora sim, papai Já manda um Delete Já manda um Delete que já fica na conta O Delete Zagueirão, minha tropinha Ah, porque... Mano, quem vai passar na verdade, hein? O Rodrigo ou o Delete vai passar? Porque o que passar, tropinha Vai aumentar o Gé Mas o importante é que agora Eu quero jogador aqui, ó Tropinha Hummels, beleza? Mas eu quero que venha um Hummels Ou um Sancho Ou um Vitinha junto, Iei Então faz a boa, Iei Mas e aí, hein, tropa? Ai, papai E aí, esportes? Vai, Iei Pode ser o Delete 96 Vai, tropinha Pode ser o Delete Vamos ver Vamos ver, tropa O que que a Iei manda pra nós? Da Champions Delete Holandês Delete Vamos que vamos, minha tropinha Mas agora é a hora de saber A Iei Vai mandar um Hummels Vai mandar um Vitinha Vai mandar um Sancho Um desses três jogadores eu quero, tropinha Hummels Sancho Ou o Vitinha Vamos ver Ah, mandou o Rodrigo Mandou o Rodrigo junto, tropa Meu amigo Não era o que o Rick queria Mas tá bom demais Pelo menos pra ficar no time é excelente Interessante Mandou aqui um barcolar, tropinha Do PSG Ó, tropa E eu tô querendo abrir esse pacotão aqui também Que aqui vai dar mais 13 jogadores da Champions E tem chance de eu conseguir pegar o Hummels O Sancho Ou o Vitinha Vou ter que ir atrás de algumas joias Tô aqui na parte dos ídolos No evento da TOTS, minha tropinha Com 125 tokens Ganhar 625 joias Já é bastante joia Coisa linda E o Rick tá milionário, tá, minha tropa? Pra gente conseguir completar o desafio Ah, interessante Atualizou as trocas do Divisão Rivals, minha tropinha Coisa linda Olha, aqui por 2.500, ó 2.500, minha tropa Vai vir um jogador de 90 a 97 Inegociável da TOTS Mas semanalmente, só por mil Eu ganho 2.500 Vou pegar aqui 2.500 O que a gente precisa pra abrir esse pack, ó Que é 3.000 Quase 2.500 E vai dar um 9.3 a 99 Então em vez de você gastar seus tokens Lá naquele pacote, minha tropa É melhor gastar ele pegando a joia de 2.500 semanal Junta mais 500 E abre esse pacotão aqui Que vai dar quase a mesma coisa O 93 a 99 Inegociável Então pega essa dica do Rick É melhor pegar as joias Pra tá abrindo aqui Do que tá gastando os tokens à toa Agora sim, minha tropinha Pacote da UCL 90 a 95 E o 8 a 95 Ai papai, faz a boa o EA Manda um Rummels 15.000 FC Points, minha tropa São 13 jogadores no total Será que a EA vai fazer a boa? Mano, pelo menos manda 90 mais EA Pelo menos 90 Porque aí eu uso em trocas, tropinha Os 90 mais eu uso em troca Pode ser 90 Mas eu quero o Sancho Vamos ver, tropinha Ô Rummels Eu quero jogadores do Borussia Porque eu ainda não tenho Então vamos ver Vai papai É agora No primeiro brilho, tropinha Vamos EA Do Borussia Coisa linda Vamos ver Opa, zagueiro, zagueiro Rummels Rummels Eu consegui, tropa Eu consegui Inexplicável Valeu muito a pena Em EA Sports O Rick é o maior cumpridor de desafio Deixa o like, mano O que que eu não faço por vocês Pra cumprir o desafio? Vamos, EA Vamos, EA Sports Desafio Sancho Ha, ha, ha EA Sports Eu te amo Eu amo a EA Eu amo a EA, tropinha Dois jogadores do Borussia Do último O desafio tá quase completo Agora eu vim aqui nas trocas, rapaziadinha É, não tem joga, não tem troca da UCL, né, tropinha Não tem Esse troca do Mascherano aqui também tá impossível de fazer Olha, tá pedindo dois jogadores de 95 Não, não compensa, tropinha Pô, pelo amor de Deus Essa troca com dois 95 de Mascherano tá sacanagem Mas, tropinha Não tem jogador aqui do Borussia e nem do PSG No evento da Tots, né Mas eu vou tá fazendo uma troquinha legal pra vocês aqui Porque o Rick tem quatro jogadores sobrando aqui, ó Beleza, quatro jogadores Então vamos abrir aqui Vai que o Rick ganha um Vieira sensacional aqui Um Dalglish Porque é o que o Rick precisa pro time principal do Rick, né, minha tropa Pro desafio eu não preciso Mas pro time principal Um Vieira ou um Dalglish seria interessante Então o Rick vai abrir aqui Vamos ver se eu tô com sorte Já que eu já gastei a sorte no desafio ganhando, tropinha O Sancho e o Hummels Mas vamos ver se aí não manda coisa boa Deixa o likezão aí pelo entretenimento, minha tropa Vem ídolo, vem ídolo Qualquer ídolo Vieira ou Dalglish? Vamos ver Francês, Vieira, MC Vieira! Rick Dallas Sensacional, tropa Deixa o likezão Não tem o que falar Não tem o que falar, mano Eu consegui um Vieira, tropa Meu amigo Consegui um Vieira Meu Deus do céu Simplesmente Merece muito o seu like Porque o Rick Dallas faz história É óbvio que o pai já vai subir esse Vieira de classificação aqui Que eu não sou bobo, minha tropa Já vou subir essa brincadeira aqui O homem sano, família Cê é louco Não tem nem como não subir, pai Já vou subir mais uma aqui Já vou jogar esse Vieira, tropinha, pro 101 Ah, ele, 101 Oxi Vambora, minha tropa Um homem insano Coisa linda E como o Rick gosta de jogar com volantão, papai Eu vou botar um, vai Um físico Um físico nesse aqui Vai, Vieirinha Um físico e um defensivo, vai Um físico e um defensivo no homem, minha tropa Coisa linda Então toma, papai Vieirinha no 15 de treino O treino máximo Tropa O cara corre O cara dá passe O cara conduz a bola Tem defesa E finaliza até que interessante, mano Um MC sensacional Vieira No 101 de G E assim tá o time, tropinha Com o Hummels e o Sancho Que a gente ganhou Então tem o 3 do Borussia E 3 aqui também no PSG Aí botei o Vieira ali, minha tropinha Ele é francês Mas não jogou no PSG Mas deixa ele ali Porque o homem é relíquia É a melhor cartinha do jogo O G é mais alto Lembrando que amanhã tem o outro jogão Do Real Madrid contra o Bahia E aí eu vou fazer ele na sua conta Agora é hora do mercadão Hora da verdade, minha tropinha Hora da gente completar isso Vamos colocar jogadores do Borussia, tropinha Eu preciso de lateral direito Pra tá completando, fechou? Lateral direito E também preciso de um atacante Vamos ver o que que tem do Borussia Pra nós aqui, minha tropinha O papai, interessante Tem um atacantezão aqui, tropinha Um cuncum, pai Um cuncum, 5-4 de perna Tem uma velocidade boa, rapaz Um ritmo bom, um cuncum, minha tropa Coisa linda Ai, pai Vou lançar um mucucu aqui no precinho, tropinha Mucucu do Borussia E também tem o Sule, tropinha Lateral direito O melhor lateralzinho que tem Esse cara aqui também é bom, minha tropa Vou tá pegando ele aqui, tropa No nível máximo dele aqui, ó O 9-4 na pedra amarela Sensacional Completamos esse time do Borussia Sule, 9-4 E o Mucucu, 9-5 Agora, tropinha Eu preciso completar o time do PSG Vamos usar de MC E de atacante, minha tropa Vamos colocar aqui League One Bits PSG Opa, veio do Borussia junto Não esqueci de tirar os do Borussia Mas tá aí, ó Vitinha e atacante Só tem o Killian Mbappé, minha tropa Aí vai ter como Porque eu já uso o Mbappé de ponta esquerda, né, minha tropinha? Ué, já tô usando o Mbappé de ponta esquerda, tropa Vamos adquirir um Vitinha, minha tropinha No precinho aqui Coisa linda Vitinha E atacante, minha tropa Eu já sei como vou achar atacante, ó É só vir aqui, minha tropa Em filtros Aí você vem aqui, ó Atacante Coisa linda Eu já sei um, tropinha Vou pegar um ídolo que jogou no PSG É só reiniciar, tropinha Agora deixar atacante Vamos colocar aqui, ó Até 9-3 de Gé Coisa linda, ó Ginola, tropinha Francês Que já jogou no PSG Ginola, papai Ele é craque Ele é bom de bola Vamos pegar um Ginola aqui no precinho Vou esperar alguém vender ele pra nós Esse Ginola aqui não é ruim, tá, tropa? Ele tá ficando com o Gé um pouco ultrapassado Mas é um bom atacante O Ginola é legal, minha tropinha 5-5 de perna Olha, agora tem a versão dele de ponta esquerda 9-7 Que também é sensacional Esse Ginola é craque de bola Jogadores resgatados, tropinha E faltou o goleiro, meu Deus do céu Faltou o goleiro Nossa, tropinha Aí é botar do Borussia de novo E do PSG E vamos pesquisar o goleirão, minha tropa Oxi Não tem goleiro, mano É que eu esqueci de tirar o Gé, minha tropinha Aí, ó Boa, tira o Gé e tem, tropa Tem Donnarumma e o Kobel Kobel 90 só, mano Ah, então vou ter que ser Donnarumma então, tropinha Não, não dá pra ficar com o Kobel, não Vamos pegar um... Oxi Tem ninguém vender Ninguém tá ganhando Donnarumma mais, não, mano Comprar um Donnarumma desse daqui, tropinha Vou tentar comprar um desse daqui Se eu não conseguir Aí eu já pego um pouco mais o pado na pedra mais alta aqui Vamos ver se alguém vende o Donnarumma pra mim aí, minha tropinha Coisa linda aí, ó Tô tentando pegar Donnarumma de todos aí, ó Se alguém vender É o primeiro que vender aí, tropinha E que elas vai tá levando esse Donnarumma pra casa O primeiro que vender pra mim É isso, rapaziada Comprei o Donnarumma aqui No primeiro sem pedra Foi o primeiro que vendeu, tropinha, pra mim Então é ele mesmo Agora vamos ver como é que vai ficar esse time Metade PSG e metade Borussia Dortmund Deixa nos comentários quem você acha que vai classificar pra grande final Tropinha, esse aí era o time que a gente iniciou, tropa Com três jogadores do PSG e só um do Borussia Agora o desafio tá concluído Tá aí, tropa 9,6 de G, tropinha Com um timaço do PSG sensacional Aqui do lado do Borussia também tá legal Eu consegui ganhar um Sancho E o Hummels foi legal demais, minha tropa Vários jogadores não tá com masquerano Não tá com classificação, infelizmente, né, minha tropinha Mas o desafio tá cumprido E eu ainda ganhei um Super Vieira francês O melhor do jogo Então além do desafio O Rick Dallas ainda ganhou o melhor jogador do jogo Com o G mais alto, 99 Valeu muito a pena, merece o seu like Esse foi o vídeo, só um tropinha Acompanha a Champions League Amanhã tem mais um Amanhã tem desafio na conta de vocês Que eu vou selecionar E amanhã, quarta-feira, também tem um baita sorteio Tropinha na livezinha de atualização Então não perca a livezinha de atualização Te espero na live no próximo vídeo Tamo junto, é nóis Rick Dallas Dá a voz, hein, não esquece, papai Jesus te ama muito E o Rick também E se por acaso você perdeu o vídeo Desse mega sorteio que o Rick fez Abrindo na conta de 10 inscritos Vai lá conferir E dá uma moral pro Rick Dallas